Música Olá, bom dia, 7 horas em ponto. Hoje é sexta-feira, 9 de janeiro e o Noticidade Manhã já está no ar. Você não está vendo o jornal repetido. Mais uma vez aconteceu na região. Dois caixas eletrônicos foram explodidos, desta vez em Cesário Lange. Um telespectador da cidade que tem pouco mais de 15 mil habitantes nos disse que acordou com o barulho de cinco explosões. A polícia ainda não sabe quantas pessoas participaram da ação e nem a quantia levada. Essa é a terceira vez que a única agência do Bradesco da cidade é atacada. E ainda de acordo com a polícia, ela ficou completamente destruída. Em Jundiaí, uma loja de motopeças servia de fachada para uma quadrilha de desmanche de motos e tráfico de drogas no bairro Vianelo. Segundo a Adizy, quatro pessoas foram presas. No local foi apreendida uma moto, olha aí, a imagem avaliada em 80 mil reais, além de um quilo de maconha hidropônica e balança de precisão. Ainda em Jundiaí, olha só essa história. Um menino de seis anos foi deixado trancado sozinho em um carro no centro. Os guardas chegaram até o veículo depois de uma denúncia anônima. A situação foi acompanhada pelas imagens de vídeo monitoramento, como a gente vê. A motorista foi abordada e afirmou ser a mãe da criança. Ela disse ainda que deixou o menino sozinho por 15 minutos para fazer algumas entregas. Detalhe, ontem a temperatura na região chegou a 34 graus. A mãe foi levada para a delegacia, prestou o depoimento e foi liberada. Agora a gente fala de saúde. O presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Sorocaba e o gestor da Santa Casa se reuniram nesta quinta-feira para fazer o balanço de um ano de requisição feita pela Prefeitura da cidade. Esse encontro serviu para que a atual gestão do hospital apresentasse números positivos, como por exemplo a diminuição da média de tempo de internação, que passou de 5,3 para 3,2 dias, e a ampliação do número de leitos de 186 para 233. O vereador Exílio de Brito, que convocou a reunião, comenta a importância desse balanço. Eu vejo que a taxa de permanência, por exemplo, das pessoas de 3,3 dias, o primeiro ficava muito tempo sem resolver, isso mostra que tem tido resoluções. O presidente da Comissão de Saúde aprovou os números apresentados, porém apontou aspectos que precisam ser revistos e constatou alas onde o hospital atua praticamente no limite. De cirurgia, de exames, de leitos, e isso é construção nova. E o hospital municipal, na minha opinião, poderia, se tivesse pronto hoje, já suprir essa necessidade de descentralização. Então o que vai acontecer? Não está pronto, ele vai ter que procurar outros parceiros. O atual gestor da Santa Casa comentou a situação. É uma necessidade de toda a estrutura hospitalar, você ter um centro cirúrgico, por exemplo, capacitado a atrapalhar 24 horas do dia, porque uma cirurgia não tem hora para acontecer uma emergência. Um pronto-socorro tem que trabalhar 24 horas do dia. O que nós estávamos falando é, por exemplo, uma área igual a radioterapia, que o aparelho funciona 22 horas do dia para atender a necessidade da região e do município de Sorocaba. E fez uma projeção do próximo ano de administração. A gente pretende agora na Santa Casa melhorar a qualidade do atendimento. 7 horas e 6 minutos, hoje é sexta-feira, dia de relaxar, né? Mas é dia útil, então vamos falar de contas. Os donos de veículos com placa final 1 têm o prazo até hoje para pagar à vista o IPVA, com desconto de 3%. Os contribuintes têm também, ainda neste mês, a opção de parcelar o imposto em 3 vezes. Para pagar é só ir até uma agência bancária com o número do Renavan que você encontra no documento do veículo. O pagamento também pode ser feito nos terminais de autoatendimento, pela internet ou débito agendado e outros canais oferecidos pelos bancos. O boleto é disponibilizado na internet, o site é esse aqui que aparece na sua tela, www.fazenda.sp.gov.br. E olha, para te ajudar no planejamento financeiro, nós conversamos com uma economista que tem dicas importantes para você, acompanhe. Para quem não conseguiu guardar um pouco do 13º, um pouco do salário de dezembro, o ideal é parcelar, não fazer empréstimos bancários para pagar à vista. Quem conseguiu guardar um pouquinho, ótimo, parabéns, pague à vista, porque a maioria dos impostos tem de 3% a 5% de desconto. Em relação ao material escolar, nós que somos mães, donas de casa, nós sabemos que se nós levarmos nossos filhos até a papelaria, com certeza eles vão escolher o mais bonito, o mais caro. Então a dica é não levar as crianças na compra do material escolar. Chore um pouquinho, peça um desconto à vista, caso não tenha, parcele. Desconto é sempre bom, né? Agora a gente fala sobre o tempo, a sexta-feira deve ter pancadas de chuva à tarde e à noite. Sorocaba hoje registra a mínima de 21 e máxima de 34 graus. Que calorão, hein? Vamos ver como ficam as temperaturas em outras cidades. Em Piedade, as temperaturas variam entre 19 e 32 graus. Capela do Alto registra a mínima de 20 e máxima de 34. Mesma máxima prevista para Jundiaí. Em Itapetininga, a mínima é de 21 e a máxima de 33 graus. 7 horas e 12 minutos de janeiro é mês de férias. E com esse calorão dos últimos dias, todo mundo quer alguma atividade, se divertir, principalmente em parques e piscinas, né? Em Sorocaba e Votorantim, uma das opções é o Super Férias. Já é tradicional os SESIs de Sorocaba e Votorantim organizarem o Super Férias. Nesse ano, vai até o dia 23 de janeiro. As inscrições para as atividades são feitas nas duas unidades, para crianças de 4 a 12 anos. Nós elaboramos as atividades diárias, né? Para não ficar rotineira, a gente faz cada dia, trabalhamos um tema diferente dentro de um espaço no SESI. Nós temos as quadras poliesportivas, temos o salão social, temos os espaços ao ar livre, o balneário com a piscina e o circuito dos dinossauros do Brasil. Eu quis fazer porque eu não estava gostando de ficar lá em casa só vendo TV. Eu queria fazer alguma coisa, eu não queria ficar só no sofá lá, entediado, sem fazer nada. Agora está quente, está verão, né? É na piscina em Jundiaí que Sérgio e a esposa Sandra passam todas as tardes. Casados há 37 anos, eles aproveitam o mês das férias para reforçar as aulas de natação. Uma oportunidade que a gente tem, inclusive, de fazer a manutenção no condicionamento físico que a gente tem ao longo do ano. E janeiro, por ser horário livre, horário aberto, a gente tem a oportunidade, inclusive, de fazer na parte da tarde, que o calor normalmente é mais intenso, né? A gente vem e sente bem o dia inteiro nadando, né? Então, eu adoro. A Dejair começou a praticar natação após ficar cego. A deficiência reforçou a importância de melhorar o condicionamento. Todo janeiro nada. Eu sou aluno que eu gosto de, quando eu proponho fazer uma coisa, eu gosto de fazer bem feitinho e ter disciplina, né? A piscina é só um dos atrativos do Parque do Bolão em Jundiaí. O que não faltam são opções para se divertir com saúde. Tem academia ao ar livre, pista de caminhada. E a partir do dia 20, uma programação especial será realizada em mais 10 parques do município. É o projeto Férias para Toda Família. A expectativa é reunir 5 mil crianças. Muito seguro, pode trazer as crianças, que é um ambiente muito agradável. Nós vamos fazer no período da manhã, das 9 até as 11 e meia da manhã e no período da tarde, das 14 e 30 até as 17 horas. Não tem quem não goste de férias. Matheus tem saudade da escola, mas nem tanto assim. Saudade dos meus amigos, né? Da minha professora. Mas na piscina passa a saudade? Passa. Que delícia! O Super Férias segue até o dia 23. Informações pelo telefone 15-3353-9207. Em Jundiaí, vai até o dia 4 de fevereiro a programação. Informações no site jundiaí.sp.gov.br O Noticidade Manhã fica por aqui. Eu te espero às 15h para 1h no Manchetes Noticidade com outras notícias da região. Até lá. Tchau.